Olá pessoal, vamos continuar com mais dicas e truques para o Revit. Bom, esse agora é um truque bem interessante, é uma dica bem interessante. Na verdade, eu soube há pouquíssimo tempo, foi devido a um erro que a gente descobriu um truque novo que também não se fala muito, a gente não encontra assim fácil nos vídeos aí pela internet, então, e quem descobriu isso foi uma aluna, na verdade, devido a um erro, a gente pediu para fazer uma coisa, ela fez outra e deu certo. Como vocês estão vendo, a laje está sobrepondo as paredes, a laje do nível 2 está no nível 0 para baixo, já as paredes estão vinculadas até o nível 2, por isso que nós temos aí a parede fica por dentro da laje. Então o que nós vamos fazer, o que a gente faz no curso na verdade, eu vou pegar aqui uma caixa de corte, vou mostrar aqui, vou olhar ela aqui de frente e vou mover ela mais ou menos para onde está a laje, para eu visualizar melhor, deixa eu colocar aqui linhas, colocar onde está a minha laje, pronto, agora, quando eu olhar aqui, sombreado novamente, aí está dessa forma, ok? Então como é que a gente faz no curso? então eu vou clicar aqui em unir e vou clicar em múltiplas uniões. Vou clicar primeiro na laje e depois vamos clicando nas paredes para cortar a parede. estão vendo aí que elas estão sendo cortadas, aqui também, pronto, então eu vou cortando as paredes, ok? Mas, o que nós podemos fazer também? Deixa eu dar um CTRL Z aqui, para as paredes todas voltarem ao normal, mas para fazer de maneira mais rápida, a gente pode fazer assim também, ó, clicando em unir, ainda com múltiplas uniões, vou clicar primeiro na laje e, com a ferramenta de seleção, clicar em todas as paredes, pronto, todas agora foram unidas de modo mais rápido, olha só, foram todas cortadas aí, ok, e isso, em vez de ficar clicando em cada uma das paredes, faz uma seleção direta, sim, essa dica foi criada, foi nos dada pela aluna Maísa Cordeiro, eu disse para ela que eu ia falar o nome dela no vídeo, então tem que falar, hahaha, bom, e a partir dessa, dessa dica, eu vou mostrar uma outra dica, também não é muito falada e pouquíssimas pessoas sabem, então olha só, eu vou entrar aqui no nível 1, e aqui por exemplo, vou até utilizar essa parede mesmo, do jeito que está aqui, vou criar algumas paredes, vou criar aqui, ó, uma parede, aqui, outra parede, assim, cortando, e outra parede aqui, pronto, ok? Então, se o múltiplas uniões funciona daquela forma, será que na ferramenta, a para estender múltiplos elementos também poderia funcionar, vamos ver, vou clicar em aparar ou estender múltiplos elementos, vou clicar na parede, e como nós fazemos, eu vou clicando em cada uma, cada um dos elementos, e ele vai ou estendendo ou cortando, vou dar um CTRL Z de novo, e a outra forma é, clico na parede e faço a seleção dele, pronto, todas as paredes agora foram unidas, ou melhor, foram estendidas, obrigado pessoal, e até a próxima com mais dicas e truques, até logo!